Olá, meninos e meninas! Olá, adultos e velhinhos! Eu sou a Antonieta e está começando mais um Pinheirinhos TV. Roda a vinheta! Ah, e para a gente começar o nosso programa de hoje, que inclusive está muito divertido, vamos fazer uma oração junto com a Tia Laís. Vamos lá? Oi, criançada! Como é que vocês estão hoje, hein? Vamos orar com a Tia Laís? Fechem os olhinhos. Senhor Deus, hoje nós estamos aqui para te agradecer e te louvar pela vida dos pastores. Dos pastores da nossa igreja, que cuidam da gente, que nos aconselham e nos ensinam. Pela vida do pastor Arival, do pastor Hernandes, de todos os pastores que acompanham as nossas vidas aqui na Igreja de Pinheiros e também todos os pastores e sua liderança ao redor do mundo. Que eles estejam cada vez mais capacitados a te louvar, a nos encorajar e que eles não percam o ânimo e a vontade de nos levar para mais perto do Senhor. Que eles sempre sejam as nossas ajudas na hora que a gente precisa e nos momentos de angústia. Obrigada pela vida deles, abençoe a família deles, Pai, e todo o seu ministério. Em nome de Jesus, amém. Ai, eu não quero tristeza aqui não. Vamos animar e vamos louvar a Deus. Levanta! Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Pra mim, tudo Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Pra mim, tudo Ele é Salvador Pra mim, Ele é Redentor, pra mim ele é Amigão, pra mim ele é Tudo é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Pra mim, tudo ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Pra mim, tudo ele é Salvador, pra mim ele é Redentor, pra mim ele é Amigão, pra mim ele é Tudo é Jesus de Nazaré Agora a gente vai imaginar que a gente tá cantando na igreja perseguida Bem baixinho, tá bom? Sussurrando o Senhor Jesus Vamos lá Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Pra mim, tudo ele é Mais baixo, mais baixo Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Pra mim, tudo ele é Agora a gente vai cantar na igreja brasileira Bem alto, bem forte pra acordar o vizinho, hein? Vai! Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Pra mim, tudo ele é Mais uma vez Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Pra mim, tudo ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Jesus é tudo pra nós Ah pessoal, se você ainda não conhece o nosso programa Fique sabendo que a gente tem dois amiguinhos super especiais Eles se chamam Milton e Nina Vamos ver as aventuras deles E aí Milton, conseguiu estudar depois da igreja ontem? Consegui Nina Logo que cheguei em casa, já fui ler a bíblia com a minha mãe e você Ai Milton, mais ou menos Minha cabeça está fritando com tantas perguntas Pode me falar Quem sabe eu te ajudo em alguma coisa Então, eu fiquei pensando Por que existem as regras? Por que temos que obedecer? Uau, boa pergunta É assim mesmo Por ser o criador e o rei do homem Deus faz as regras que o homem deve seguir em sua vida A tia da escola bíblica dominical me disse que essas regras são chamadas de Lei moral Então elas nos dizem como devemos nos comportar diante de Deus e diante dos outros, né? Isso mesmo Deus deu os 10 mandamentos para o seu povo lá no Monte Sinai Ele revelou a sua vontade pelos séculos e fez com que as pessoas colocassem ela na escritura Ué, mas se antes as regras não estavam escritas, como o povo sabia como deveria agir? Nossa, Nina Você está afiada, hein? Cada pergunta Mas essa eu também sei Mesmo antes de ter regras escritas, Deus tinha revelado ao homem a sua lei moral Então, mesmo as pessoas que vivem hoje e que nunca viram ou escutaram sobre a Bíblia Tem a lei moral de Deus? Sim, porque Deus revela a lei moral para nós em nossos corações Ah, tem a ver com consciência, né? Minha mãe me explicou que por sermos a imagem de Deus Significa que nós temos consciência do certo e do errado Isso aí Por exemplo Os animais não têm consciência Eles só fazem o que seus instintos dizem para fazer Mas com o homem é diferente O homem sabe quando ele está seguindo as regras de Deus E quando ele não está É verdade Por causa da queda, ou seja, o pecado de Adão e Eva Toda parte do homem é pecaminosa Até mesmo a sua consciência Pois é, Nino E olha, agora a nossa consciência ficou dura Porque nós ignoramos e escolhemos pecar Mesmo assim, nós sabemos diferenciar entre o certo e o errado Então não temos nenhuma desculpa para desobedecer as regras do nosso rei e criador, né Milton? É isso mesmo, com certeza Ah, mas Milton, me responde mais uma coisa Então a lei moral é algo bom para a gente? Claro, Nino Tudo que Deus dá é bom A lei moral é um dos bons presentes ao homem Ela faz várias coisas importantes para nós Tipo o que? Ela nos mostra como Deus é de verdade Ele é santo e odeia o mal Ah, mais uma coisa A lei moral nos mostra que Deus quer de nós A melhor coisa para nós é fazer aquilo que Deus nos diz para fazer Tem razão Deus poderia ter feito a gente simplesmente ter nos deixado aqui na terra Mas nós não saberíamos o seu propósito e a sua vontade para nós Nós não teríamos ideia do que fazer para agradá-lo, não é mesmo? Pois é, quando Ele nos deu consciência e a sua palavra Deus nos mostrou como ver do melhor jeito possível Uau, isso é lindo, Milton Como Deus é bom Sim, com certeza Ele sempre cuida da gente Bom, até amanhã, Nino Tchau, até lá Agora vai começar um momento muito criativo E muito divertido Você sabe que momento é esse? Hum, você é espertinho, hein? Isso mesmo, a hora é da arte Vamos lá ver? Oi, gente! Tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Bom, eu estou muito bem Estou aqui louca de saudade de vocês E com muitas novidades para a gente brincar Eu espero que vocês estejam brincando muito aí na casa de vocês Porque brincar é uma delícia Brincar com a mamãe, com o papai, com os irmãos, com os amigos Com qualquer pessoa É sempre muito bom E às vezes até sozinho E hoje eu quero falar para vocês da importância do desenho Como é maravilhoso a gente poder registrar A gente poder explorar no papel, no chão, na parede Em qualquer lugar E o significado desse desenho para a criança, né? Eu quero contar uma história muito rápida Que eu estava dando aula E um aluninho levou um escorpião Que achou na sua casa A mãe tinha matado Mas ele levou para mostrar para os colegas na escola E a gente ficou observando Conversando sobre o escorpião Pesquisamos, inclusive, na internet sobre ele E aí depois eu pedi para os meus alunos de 5 anos e meio Para eles fazerem um desenho de observação Então eles olhavam o escorpião dentro do vidro E eles iam desenhando E é maravilhoso Porque aí cada um tem um olhar Cada um vê de uma forma Numa perspectiva diferente E isso é maravilhoso Porque os desenhos são únicos Eu trouxe alguns grandes e pequenos Para mostrar para todos vocês que estão aí Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Olha isso Olha esse Olha este daqui Este E este Maravilhosos O que eu fiz então? Peguei todos os desenhos das crianças Diminui Além de eu diminuir, xeroquei Diminui o desenho E fiz uma outra cópia Porque eu transformei então todos os desenhos Num jogo da memória Que ficou super legal E as crianças amaram E eu trouxe aqui Para mostrar para vocês E para ensiná-los a fazer também Então eu quero fazer este convite Façam vários desenhos Do que vocês quiserem De animais, de flores, de plantas De aves, de brinquedos Qualquer coisa Façam vários desenhos E aí depois então Peçam ajuda para a mamãe Para o papai Para quem estiver aí na sua casa E confeccione o seu jogo da memória Que é uma delícia de brincar Então olha só Eu trouxe aqui Este Então sempre a gente vai precisar fazer pares Olha Olha esse Que coisa mais fofa Eu peguei então Todos os desenhos Xeroquei Fiz a cópia E colei num pedaço de EVA Também Para poder ficar legal Assim Para poder ficar mais firme E a gente vai fazer o seguinte Eu vou mostrar para vocês De que forma eu fiz Para vocês poderem entender E depois confeccionarem Na casinha de vocês Então aqui tem duas cópias Do mesmo desenho Certo? Dois pedacinhos então De EVA Eu vou colar o desenho No EVA Bem fácil Se você for mexer com cola quente Só adulto pode fazer isso A criança não vai poder A não ser que ela tenha um adulto Do seu lado supervisionando Porque essa cola é muito perigosa Ela pode te queimar Sim, a gente não quer Que nenhum acidente aconteça Então é sempre bom Ter a supervisão aí De um adulto A mesma coisa Eu faço aqui E aí Colo Prontinho Já está pronto Os desenhos E como que a gente brinca? Pro Aí é muito fácil Você pega todos os desenhos Que você fez Você vai espalhar pelo chão Desta forma O desenho Para baixo E aí você convida aí Quem está na sua casa E vai pegando Um por vez Pega Uma fichinha Ou um desenhinho E vai ter que achar A sua outra metade Onde está o outro desenho Igualzinho Então a gente tem que mais ou menos Saber onde está Onde será? Onde será? Eu não sou muito boa nisso Hum, errei Quando a gente erra A gente coloca de volta E aí a gente vai de novo Olha só Ah, acertei! Olha que legal E aí eu vou de novo Posso jogar mais uma vez E isso vai até o final Quando você errar Tem que passar a vez Para o seu colega Essa é a única regra Desse jogo O restante é só brincar Então eu faço esse convite Desenhe bastante E depois Confeccione o seu jogo da memória E eu quero aproveitar também Para falar Que além do jogo da memória Você pode fazer Sabe o que mais? Um quebra-cabeça Muito legal Olha isso Eu peguei esse escorpião Bem grande Que meu aluno fez Coloquei atrás Do EVA Plastifiquei Com este durex Passei o durex Em cima E agora eu vou recortar Como eu fiz Com esse desenho Olha Você pode recortar Em quatro partes Em oito partes De várias formas Olha só que legal Em várias peças Eu vou recortar assim Para ficar bem fácil Tá? Vou fazer assim Assim Eu dividi então Em quatro partes Esse quebra-cabeça Uma Duas Três Quatro peças Super fácil Se a criança for maior Você pode ir cortando Em quantas peças você quiser Se a criança for pequenininha Comece com duas Com quatro E vai aumentando devagar E assim vai ficando super legal E a criança vai se interessando Cada vez mais Por esse jogo Que é bem legal E aí é só montar Então eu pego a primeira peça Vou colocar aqui na mesa Aí eu mostro pra vocês Pego a segunda Segunda peça Ai meu Deus Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou boa nisso? Hum Talvez Talvez Peguei mais uma peça A quarta E aqui está então O meu quebra-cabeça Montadinho Será que eu vou conseguir erguer? Não vai dar Mas ele vai ficar assim E você encaixa Essa parte De baixo E você tem mais um jogo Só pra você Feito por você Ninguém vai ter um jogo Igual ao seu Olha que legal Gente Então aproveitem Desenhem muito E brinquem na casa de vocês Enquanto vocês podem Porque brincar é viver Um grande beijo Espero que vocês tenham gostado E coloque a cabecinha aí Em prática Coloque tudo isso em prática E façam coisas maravilhosas Um beijo bem grande Tchau gente Até Tchau Nossa Estou muito curiosa Para saber quais foram As notícias importantes Da semana Vamos lá ver com quem Entende sobre tudo E mais um pouco Isso mesmo A Repórter Alegria Vamos lá Quero ver Bom dia amiguinhos Olha só quem está de volta Eu mesma A Repórter Alegria Hoje eu vim aqui Para trazer Boas notícias Afinal Vocês já sabem Criança também é bem informada No último episódio Eu comecei a falar Com vocês Sobre as parábolas Vocês lembram? Hoje eu vou contar Mais uma história Da ovelha perdida Vocês sabem O que um pastor De ovelhas faz? Ele é uma pessoa Que se dedica A cuidar Proteger Alimentar E guardar Os rebanhos Das ovelhinhas Nessa parábola Jesus nos ensina Que assim como o pastor De ovelhas Cuida delas Jesus cuida De cada um De nós Ele nos mostra O quanto se importa Com a vida De cada um Sabe? A história é assim O pastor da parábola Cuidava de 100 ovelhas E assim que ele sentiu Diz que todos nós De João 10 Lá diz Eu sou o bom pastor O bom pastor Da vida Pelas ovelhas E claro Por último Mas não menos importante Nós temos A nossa atividade Desenhe uma ovelha E escreve nela O versículo Que eu acabei De falar Vocês se lembram? Por hoje É só Tchau Criançada Ah galerinha Agora esse é o momento Que você senta no sofá Pega a sua pipoca Aquela bem gostosa Assim E assiste A história Que a Tia Laísa Vai contar pra gente Vamos ver? Olá crianças Tudo bem com vocês? Hoje Eu vou contar Uma história bíblica Que está escrita No livro de Josué Capítulo 6 Sabe O povo de Israel Já tinha saído Do Egito E Deus Mandou Eles conquistarem Uma terra Da cidade De Jericó Então O povo de Israel Se encaminhou Até Jericó Mas quando chegaram lá Viram uma grande Muralha E então Deus Deu uma estratégia Para o povo Que era liderado Por Josué Deus Disse Para Josué Diga ao povo Que eu mandei Marchar E então Sabe o que aconteceu? Deus disse o seguinte Povo de Israel Vocês Vão Dar a volta Em Jericó Sete dias Uma vez por dia Então Durante seis dias O povo de Israel Junto com os líderes Marcharam Em volta De Jericó Em volta De suas grandes muralhas Todos marcharam O povo O povo Os líderes E quando eles marchavam A trombeta soava Uma vez por dia Uma vez por dia Durante seis dias Eles fizeram exatamente Como Deus mandou De noite O povo voltava Para o acampamento Até que no sétimo dia Deus falou Para Josué Falar para o povo Não dar apenas Uma volta Mas sim Rodear as muralhas De Jericó Sete vezes E na última volta Gritaram Então O povo de Deus Foi junto com Josué Até a muralha E deram sete voltas Uma Duas Três Conte comigo Quatro Cinco Seis Na sétima vez Todos gritaram Com muita força E as trombetas Soaram E Deus Fez um grande Milagre As muralhas De Jericó Caiu E assim O povo de Deus Pôde entrar Na cidade E conquistar A terra Que Deus Havia Prometido Deus Estava com Josué E com o seu povo Eles obedeceram A Deus E assim Deus operou Um milagre Como nosso Deus É poderoso Não é mesmo? Que alegria Poder ser vivo Pessoal Vocês estão gostando Do nosso programa? Peraí Que tem muita coisa Divertida ainda Por exemplo Agora Levante do sofá E vamos cantar Mais um pouco Com os três palavrinhas Caminhando eu vou Para Cana Caminhando eu vou Para Cana Caminhando eu vou Para Cana Glória a Deus Caminhando eu vou Para Cana E você não vai Me convido Me convido a ir Se você não vai Me convido a ir Se você não vai Me convido a ir Glória a Deus Caminhando eu vou Para Cana A Bíblia nos ensina Que Cana É a promessa de Deus Para o seu povo Uma vida eterna No céu Com o nosso Deus E aí Vamos juntos Para Cana Caminhando eu vou Para Cana Caminhando eu vou Para Cana Caminhando eu vou Para Cana Glória a Deus Caminhando eu vou Para Cana Se você não vai Me convido a ir Se você não vai Me convido a ir Se você não vai Me convido a ir Glória a Deus Caminhando eu vou Para Cana E aí, vamos juntos para Cana Ah, pessoal O nosso programa já acabou Mas semana que vem Estaremos juntos Para aprender um pouco mais Sobre a Bíblia E sobre coisas divertidas Notícias interessantes E também Dos nossos amigos Eu espero vocês, hein? Um grande beijo E até mais E até mais Tchau